Nunca vi ninguém Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu cuidar do chão Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão A terra é a inspiração A terra é a inspiração A terra é a inspiração A terra é o Viaje задante Queima lenha no fogão E eu ainda que você Obrigado.